Meu Dente Caiu Autora Vivina de Assis Viana Ilustrações Miriam R. Costa Araújo Chuim, você tem nome de personagem e esse livro é seu. Chuim tinha 5 anos e morava numa cidade grande. À tarde, mochila nas costas e ia para a escola. Já estava sabendo escrever uns números, muitos. Uns nomes, poucos e as letras todas. Na escola, gostava de fazer bolo de aniversário. Enchia um balde com areia úmida, apertava bem, virava de cabeça para baixo, puxava com cuidado e o bolo estava pronto e macio. Um dia, quando acabou de cantar parabéns, em vez de partir o bolo, Chuim ficou parado, calado e muito assustado. Depois gritou para sua colega, lá do outro lado, Lola, olha o meu dente. Chuim gritava e empurava o dente com a língua para lá e para cá. Ele está mole, Lola gritava também. Ele estava mole e vai cair. Quando ele cair, sabe o que você faz? O quê? Você joga para cima do telhado, se não jogar, não nasce outro. E onde é que eu vou arranjar um telhado? Não sei, por aí. Enquanto Chuim pensava, Lola ia explicando. Você joga o dente lá em cima e fala assim. Andorinha, Andorinha, leva esse dente velho para lá e traz outro bom para cá. Chuim foi para casa pensando em um telhado, Andorinha, dente velho, novo. Uma confusão. Na hora de dormir, a mãe lhe disse. Quando seu dente cair, a gente pode fazer um colar para Letícia com ele. Chuim não disse nada. Bem que gostava da ideia da mãe. O dente pendurado numa correntinha, enfeitando o pescoço da irmã. Mas e o telhado? E a Andorinha? Uns três dias depois, enquanto pulava e tornava a pular no sofá para o chão, Chuim sentiu com a língua que já estava sem o dente. Gritou. Mãe, meu dente sumiu. A mãe veio correndo, arrastaram o sofá, levantaram o tapete, olharam para um lado, para o outro, viraram para fora os bolsos de Chuim. E agora, mamãe? Nem no telhado e nem no colar. Nem nada, disse o Felipe. Felipe morava pertinho e acabava de chegar. E contou. Quem quiser ter um dente bom, de verdade, devia embrulhar, bem embrulhado. Colocar na janela ou debaixo do travesseiro e dormir. Durante a noite, uma fada chega e leva o dente e deixa um presente. Sem dente para fazer o colar, sem telhado para procurar, sem fada para trocar o presente, Chuim ficou muito triste, de verdade. Passava a língua para um lado e para o outro. E nada do dente, só um buraco. E se ele não nascesse mesmo, estava começando a ficar com medo. Uma noite perdeu o sono e resolveu, no dia seguinte, bem cedo, ir telefonar para a Sônia, para a Guará ou para a Lucinha, suas amigas dentistas. No dia seguinte, bem cedo, em frente ao espelho, antes de escovar os dentes, procurou aquele buraquinho com a língua. E saiu gritando, pulando, rindo, cantando, tudo de uma vez. Se já soubesse o que escrever, teria escrito bem grande, ali no espelho. Meu dente nasceu. Nasceu mesmo. Sem telhado, nem fada. Só com o tempo passando. Tchau, tchau.